Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje o tema será a consciência negra. E para tratar desse assunto, vamos conversar com a advogada integrante do Conselho de Promoção à Igualdade Racial, o COMPIR, Débora Evangelista. Tudo bem? Como é que está a senhora? Tudo bem, bom dia, bom dia, Matheus, bom dia a todos que vão acompanhar essa nossa conversa, esse nosso diálogo. Muito obrigada pelo espaço, estamos aqui para conversar um pouco sobre essa consciência negra de novembro. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, iniciar fazendo uma pergunta sobre a questão da consciência negra. No dia 11, a consciência negra, dia 20 de novembro, desculpa, 20 do 11, a consciência negra é comemorada em todo o país. Qual a importância, qual o papel dessa data, que é uma data, acho que, muito mais de reflexão, de debate sobre os limites de integração racial no país. Como a senhora vê, quais são, qual a importância desse dia de reflexão para o avanço do combate ao racismo no Brasil? Matheus, a data, dia 20 de novembro, ela é uma lembrança à morte do herói negro, Zumbi dos Palmares. Então, quando tu tens um herói negro, por que que temos um herói negro? Por que que é necessário pensar nesse herói negro? Porque nós não temos pessoas, heroínas e heróis dentro da nossa sociedade que representem essa parcela da população. Então, quando a gente tem uma data 20 de novembro, ela é simbólica nesse sentido. E ela é, como tu diz, reflexiva. A ideia é de reflexão e tomada de consciência. Por isso o nome, consciência negra, muito mais que referendar alguma coisa, é trazer o diálogo a partir da consciência negra, daquilo que é necessário para que a nossa sociedade melhore e evolua. Então, quando eu falo, mas é só em novembro a consciência negra, não. Nós precisamos exercer a nossa negritude diariamente. Mas também reconhecemos que é necessário que existam pontos, momentos, onde a gente vá fazer essa reflexão de forma mais aprofundada. Então, quando chega novembro, a gente tem essa oportunidade de pensar um pouco mais sobre essa população negra, onde ela está, que papel ela desenvolve na sociedade. E a consciência trabalhada de vários aspectos. Um, eu, Deborah, mulher negra, como eu me coloco dentro dessa sociedade e que espaço eu ocupo e como eu me percebo enquanto pessoa negra que sou. Eu sou empoderada, eu sou dona da minha própria vida, eu faço por mim as coisas que eu sei que a sociedade não vai fazer. Então, a consciência tomada de decisão do sujeito negro. De outra via, nós temos a consciência que é sociológica, que é a nossa sociedade sabe onde está esse negro, qual é o papel que esse negro ocupa dentro dessa sociedade? Qual é a consciência coletiva que nós temos de empatia para com esse cidadão negro? Ele é realmente cidadão e exerce o seu papel de representatividade, de cidadão, direitos e deveres, como deveria ser? Qual é a função dele dentro dessa sociedade? E nós vamos para a consciência da pessoa que é branca, que olha a consciência negra. Qual é a minha consciência negra? O que eu entendo por isso? Eu referendo, eu sou empático, eu sou capaz de pensar que essa sociedade é para todos negros e brancos? E eu, enquanto branca, tenho noção da minha branquitude? Tenho noção de que nós precisamos caminhar para essa sociedade fraterna e igualitária? Então, é um pensar coletivo que vai do indivíduo, consciência negra, que vai do branco, que vai do negro, consciência negra, e a consciência social que também a gente precisa ter. Demora, o racismo tem classe social? Tem, tem, tem. O racismo tem classe social. Nós podemos... É bem interessante. Quando tu consegue ascender socialmente, que tu tem um curso de ensino superior, um cargo, uma profissão, ou tu tem um empreendimento, alguma coisa, tu é mais aceito em determinados ciclos sociais, porque é como se tu tivesse um pouquinho de branquitude. Então, tu é tolerado, tu é mais aceito em alguns espaços sociais. Isso denota que, então, assim, eu negra não estaria lá, mas eu negra com dinheiro, eu até posso estar. E aí vem a importância de eu negra ser negra onde eu estiver. Eu sou uma advogada negra, eu sou uma profissional negra, eu preciso levar a minha negritude comigo, não permitir que haja esse embranquecimento. Claro que se a gente for analisar, né, Matheus, dentro da nossa sociedade, aonde estão os negros? Estão nas classes de vulnerabilidade, estão nas classes marginalizadas. A maioria deles, né, se nós formos pegar a parcela da população pauperma que a gente tem, a maioria delas vão ser integrantes de pessoas negras. Então, sim. Advogada, a senhora falou a questão, né, de quem tem uma ascendência maior numa classe social, ocupa espaços mais elitizados, acaba por ser mais aceito, digamos assim. Mas que a grande maioria da população negra hoje está à margem da sociedade, lotando os presídios e assim por diante. Isso não sei o que estou dizendo, as estatísticas se dizem. Exato, isso, exato. O quanto é importante discutir a questão do racismo para além da questão social, discutir também a questão do empoderamento dos meios de produção, a questão econômica. Eu trago isso muito forte quando eu falo de afro-coaching, né? O coaching é um processo de desenvolvimento pessoal e profissional que todas as pessoas podem fazer e é largamente utilizado nas empresas para aumentar resultados, enfim. E nós, a população negra, às vezes, a gente fica à margem disso também. Então, quando a gente está falando de economia, eu estou falando dessa população negra que vem ascendendo socialmente, que vem movimentando a economia e que não tem o reconhecimento disso. Então, eu preciso fazer com que essa população seja empoderada e consciente do papel que ela desenvolve enquanto geradora de renda e emprego dentro desse país também. Nós não somos só os desprovidos e os desvalidos. Tem negro rico, tem negro em condição social positiva dentro da sociedade, só que isso se torna invisibilizado, se coloca dentro de uma invisibilização porque não é importante, não é adequado dar esse espaço de sucesso para o negro, porque se eu der esse espaço de sucesso para o negro, outros negros verão que é possível e aí nós teremos a mexida, como eu digo, a gente mexe nas placas tectônicas da sociedade e desacomoda o status quo. E desacomodando o status quo, nós vamos ter sim que ter acomodação social de forma diferente. Então, é muito importante que a gente tenha o reconhecimento da população negra, da mulher negra, do homem negro enquanto gerador de riqueza e renda dessa sociedade. Porque por muito tempo, Matheus, a gente tem assim, qual é a contribuição do negro para o Brasil? Ah, a cultura, a educação, o samba, a música. Ok, não é só isso. É isso e muito mais. Durante 400 anos, nosso bracinho escravo, escravizado, diga-se de passagem, sustentou a economia desse país. Se nós somos 56% da população entre negros e pardos, é impossível que nós, na nossa movimentação econômica, não ajude o país a crescer. Deborá, a gente sabe que existem vários tipos de racismo. Entre eles, que é muito debatido no Brasil e no mundo, o racismo estrutural, nas camadas da estrutura da sociedade. Eu queria que tu explicasse um pouco mais o que é, de forma bem objetiva, o que é o racismo estrutural. Bom, nós vamos ter, enquanto racismo estrutural da sociedade, a forma, a forma como a sociedade se organiza. Então, qual é a organização social que nós vamos ter? Ela privilegia as pessoas brancas em determinados lugares e coloca o negro em lugares diferenciados, que é a margem da sociedade. E nós naturalizamos isso. E, ao naturalizar, a gente colabora, a gente corrobora essa estrutura social. Então, estruturalmente falando, é normal que eu vá num restaurante e eu tenha negros servindo e não tenha negros consumindo. É natural que, dentro de uma reunião da Fiergs, por exemplo, eu tenha homens, aí gênero, homens brancos. e não tenha nem mulher e nem negros. Isso é naturalizado. A estrutura social, assim, o diz. É natural que eu entre dentro de uma penitenciária, ou que eu esteja no fórum, e eu veja os negros como os réus. E veja juiz, delegado, promotor, defensor público, advogado, como pessoas brancas. Isso é uma estrutura que é colocada. A estrutura do Estado como elemento institucional que valida essa estrutura social excludente. Aí a gente pode pensar, mas, de repente, o próprio capitalismo de produção, a forma capitalista, ela tem que ter aquelas pessoas que vão ser os desvalidos. Tem que ter aquela pessoa que vai consumir, tem que ter aquela pessoa que vai ficar à margem. Não dá para todo mundo ser rico, não dá para todo mundo ter uma vida digna. Bom, mas aí nós estamos falando de uma estrutura social que é doente. Uma estrutura social que ela não é adequada para toda essa população. E mexer nessa estrutura social é difícil porque há naturalização. Tanto que, quando a gente coloca, quando surge qualquer coisa que vá tentar trazer a pessoa negra ou negro para um patamar de mais igualdade com o branco, não é aceito. E nós vamos ter, assim, na hora, a repulsa e na hora nós vamos ter, desde instituições, a pessoa se posicionando contra, como foi o caso agora do Magazine Luiza, que colocou, fez aquele treinamento, fez uma seleção de trainee para pessoas negras. Meu Deus do céu, foi um absurdo. Mas por que é um absurdo? Porque nós não conseguimos, enquanto sociedade, estruturalmente colocada, ver o negro fora daquele papel de vulnerabilidade e à margem da sociedade. Qualquer coisa que vá mexer nessa estrutura não é aceita. Isso, pois não. Advogada, é o seguinte, como, dando sequência na questão do racismo estrutural, a senhora, como advogada, uma pessoa que frequenta o fórum, a senhora já sofreu esse racismo estrutural, por exemplo, por ser uma advogada negra e minoria, por exemplo, no fórum aqui de Santa Maria? O racismo estrutural a gente sente todos os dias aonde a gente estiver. O fato de eu ser a única advogada negra dentro daquele ambiente é racismo estrutural. Quando eu estive na faculdade, que eu fiz o curso de Direito, eu era a única negra que se formou. Eu fui a única negra que passou naquele vestibular, a única negra que se formou. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fui a única negra da minha turma de mestrado. Isso é racismo estrutural. Isso é diferente. Eu chego num fórum, hoje eu sou extremamente cumprimentada, as pessoas veem, oi, e até mistura a prof também, eu fui profe muitos anos, né? Então, profe Deborá, doutora Deborá, é tranquilo se eu vou falar do racismo individual. Eu não sinto racismo individual. Agora, o racismo estrutural a gente sente sim. Por quê? Porque eu não tenho um outro, não tenho um juiz que seja negro, eu não tenho um promotor que seja negro. Então, aqui nós temos a diferença. Se tu me perguntar assim, tu sentiu racismo individualizado? Alguém te hostilizou? Alguém te proibiu de entrar em algum lugar? Não, não, isso eu não senti. O racismo individual eu não senti. Agora, o racismo estrutural, sim. O racismo institucional, sim. Onde nós temos lá mínimos negros dentro dos cargos de poder, onde nós não temos dentro das comissões que falam e que regem a administração do judiciário, uma representação das pessoas negras, dos profissionais negros que labutam na área do universo jurídico. da advogada é uma outra questão importante, dando sequência a isso que a senhora fala um pouco, de, por exemplo, não se ter muitos advogados negros, na questão desse racismo estrutural mesmo, onde, de certa forma, foi dado um espaço, delimitado um espaço para os negros. A senhora acha que por isso, por se ter uma maioria de advogados, promotores, juízes, uma grande maioria de cor branca, a questão, muitas vezes, de julgamentos de pessoas negras acaba sofrendo uma injustiça por essa questão de uma avaliação, de repente, de classe e de cor? Sim, porque nós temos, assim, é o elemento, e aí a gente vai lá para o início, para os estudos que a gente faz, do direito de criminologia, por exemplo, é natural, se naturalizou que o estereótipo do criminoso, ele é negro, ele tem cabelo encaracolado, ele é assim, assado, e esse estereótipo fecha com o estereótipo que nós temos. Nós somos esse estereótipo. Então, nós tivemos, há pouco tempo, uma juíza que colocou, fez uma sentença e ela colocou lá que seria, que é natural ele negar o crime porque ele era negro. Isso a gente teve, foi escrito isso. Então, muito além do escrito, é também o que é vivenciado. E a gente traduz isso quando nós temos as ações de injúria racial, ou normalmente, quando alguém entra com uma ação de racismo, a primeira coisa é a negação até do poder judiciário. Não, não houve, não aconteceu, não se tem como provar que efetivamente houve uma ação racista ou uma injúria racial para que aquilo não seja, não dê em nada, juridicamente falando. Então, nós temos sim uma estrutura de poder judiciário, uma estrutura de justiça que vai colocar o negro no mesmo estereótipo e lugar que a sociedade coloca, que é a margem. Então, se eu estiver dentro de uma ação, eu estou com um negro e estou com um branco, a desconfiança não vai ser do branco, a desconfiança vai ser contra o negro. O negro, provavelmente, foi o que cometeu o crime. E aí, a gente vê, há pessoas que são presas e que estão traficando. Tem branco e tem negro. Por que o negro é o traficante e o branco é o usuário? Por que não é o contrário? Isso é a naturalização. O negro seria o traficante e o branco é a pessoa que está o usuário, portanto, é o doente que precisa de tratamento, enquanto que o negro que é traficante precisa de cadeia. Outra questão, outro tipo de racismo, falamos aqui da questão do racismo estrutural, a senhora também mencionou a questão do racismo institucional. Outro tipo de racismo que nós temos na nossa sociedade é o racismo recreativo, correto? Onde se é naturalizado várias expressões e a sociedade acaba sendo, nós, enquanto seres humanos, somos reprodutores de cultura, né? Exato. Eu queria perguntar para a senhora como, de repente, enfrentar e conseguir que a sociedade futuramente vá melhorando, vá qualificando a sua linguagem, não reproduzindo mais termos como, por exemplo, denegrir, criado mudo, pé na cozinha. Como trabalhar isso para que a sociedade, tanto negros como brancos, enfim, reflitam sobre isso e não reproduzam mais essas terminologias? Aí a gente vem, né, Matheus, da consciência negra. Ter a consciência disso, se apropriar desses conceitos, saber que dizer que a coisa está preta, parece, assim, é uma brincadeira, é uma naturalização, mas eu estou com isso ferindo uma outra pessoa e essa consciência, ela é importante. A noção do racismo recreativo que é bom, que é brincadeira, não existe brincadeira quando eu estou falando de dignidade do outro. A dignidade do ser humano é atingido com o racismo recreativo. Então, quando eu digo assim, parece tão simples, ah, Deborah, mas para que criar confusão? Sempre a gente chamou de negra maluca. Por que agora tem que ser bolo de chocolate? Mas por que não tem que ser bolo de chocolate? Faz o inverso, faz o inverso. E aí a ausência de empatia que as pessoas têm, né? Será que a negra maluca, o que é a negra maluca? É o estereótipo, ou é a negra aquela louca, translocada, ou é a negra que é gostosa, hipersexualizada. Então, o que que eu ganho em chamar de negra maluca e o que que eu ganho em chamar de bolo de chocolate? Se eu posso chamar de bolo de chocolate? Então, mexer nisso faz com que o comportamento do ser humano mude e é muito difícil as pessoas mudarem seus comportamentos. É mais fácil a pessoa negar e dizer, não, isso aí é mimimi, isso aí é a balela, eu sempre chamei de negra maluca, eu vou continuar chamando de negra maluca. Ok, é a tua consciência, é assim que tu vê o outro, é assim que tu trata o outro. Agora, se o inverso acontecer, aí tu vai se sentir atingido e aí tu não vai gostar. Então, a gente precisa sim estar falando, conversando, trazendo todos esses termos e estar mexendo nessa pessoa provocando nessa pessoa essa consciência. Me prejudica eu chamar de bolo de chocolate? Não, não me prejudica. Eu ofendo alguém? Não, eu não ofendo. Muito bem, então eu vou passar a chamar bolo de chocolate e vou parar de chamar de negra maluca, porque alguém pode se sentir ofendido, alguém pode, e muito mais da ofensa, alguém pode se sentir atingido na sua dignidade. Isso é o pior, sabe? É quando eu não tenho noção e aí eu fico pensando que ser humano sou eu. eu não tenho noção que o meu ato recreativo, que a minha brincadeira ofende, machuca, dói. E aí, mas o fulano sempre, eu sempre chamei ele de negão, de uma boa, e ele nunca se ofendeu. Será? Ou ele nunca falou para não perder a sua amizade? Ou ele nunca falou para não provocar, não trazer a lume a essa questão que é dolorosa? Isso a gente precisa dizer, Matheus, quando a gente está falando de racismo, racismo que ele é de qualquer um das formas, estrutural, institucional, estrutural, recreativo, nós estamos atingindo a dignidade de um ser humano. Isso é a base, isso está no fundamento da questão. E eu não tenho esse direito, a nossa Constituição nos proíbe de sermos racistas, nos proíbe de termos esse tipo de atenção que é difamatória, essa ofensa à dignidade. Um dos preceitos pétreos da Constituição Federal é o respeito e a dignidade do ser humano. Então, é esse o primeiro pensamento que eu tenho que ter. Ah, eu vou fazer uma brincadeira que é racista? Isso atinge ou não atinge a dignidade? Atingiu a dignidade, ponto. Eu preciso mudar o meu comportamento. Deborah, agora entrando numa seara da questão da representação política, até nós conversávamos antes de iniciar a entrevista. Nós tivemos, nesse primeiro turno das eleições, aparentemente, eu não tenho dados, mas aparentemente, até pela própria veiculação nos jornais, na televisão, nas rádios, um aumento da eleição e também de candidaturas identitárias no Brasil como um todo. Candidaturas negras, candidaturas feministas, candidaturas que defendiam a questão do gênero, eleições de candidatos e candidatas transexuais e também e também vários outros que não se elegeram, mas que colocaram os seus nomes para concorrer nos mais diversos municípios do Brasil. Aqui em Santa Maria, nós tivemos um vereador negro eleito, a candidata mais votada do pleito aqui para a Câmara de Vereadores foi uma jovem negra que acabou não se elegendo por conta do coeficiente eleitoral, o partido dela acabou não atingindo o coeficiente eleitoral e ela acabou não sendo eleita. Eu queria, fiz esse introdutório para te perguntar, como tu vê esses resultados? É um avanço? isso vem para ficar, qual a relação que isso tem com a reflexão da consciência negra? Duas perguntas em uma aí. Exato. Matheus, eu acho que vem para ficar. Vem para ficar. Nós não voltamos. O movimento negro nesse sentido ele caminha para frente sempre. Às vezes com um passo mais largo, mais firme, às vezes com um passo menor, às vezes com maior dificuldade ou menor, mas a gente não volta atrás. A gente não tem como voltar. as candidaturas negras elas perceberam a importância que tem só por existir. Isso é fundamental. Quando a gente tem aqui Santa Maria, eu fiz o, peguei os números, na verdade a gente pareceu que a gente tivesse uma maior quantidade de candidatos negros, homens e mulheres. E nós realmente tivemos. Só que não pareceu tanto. As redes sociais nos enganam nesse sentido. Parecia que a gente tinha muito mais. Da última eleição de 2016 para agora, nós tivemos um aumento de 2,5% de negros candidatos. Então, não foi muito, mas nós tivemos sim maior número de negros. O que nós percebemos também é que nós tivemos maior número de negros com chances de serem eleitos. Porque eram profissionais, porque já estavam dentro do movimento trabalhando em prol da população negra, porque tinha maior inserção na sociedade. Então, isso também foi positivo que a gente tinha uma qualificação melhor dessas pessoas que se candidataram. Agora, por outro lado, a gente também precisa reconhecer que os partidos políticos não investiram nesses candidatos negros a ponto de elegê-los. E, principalmente, fazer com que esses candidatos negros tivessem dentro dos partidos políticos uma tradição ou uma valorização da sua fala. Então, muitos candidatos, surgiram candidatos negros de última hora para atingir a quantidade, para ter uma representatividade. Olha, nós temos tantos candidatos, precisamos ter um negro aqui. E aí, um buscar um negro para atingir, eu digo cota, mas para ter alguém negro para colocar para a população. Então, num primeiro momento, é isso, nós tivemos um aumento, sim, isso é muito importante, a qualificação desses candidatos é muito importante, a possibilidade de serem eleitos também, e a reflexão de que nesses partidos políticos eles precisam trabalhar essas pessoas enquanto líderes das suas comunidades. Então, aqui em Santa Maria, a gente tem, quais são os líderes negros que nós temos na cidade, se esses líderes eles são abarcados dentro dessa representação política. Tivemos a eleição de um negro, e é muito importante esse negro ter sido candidato e ter sido eleito. É extremamente decepcionante a nossa candidata, pequena a nossa candidata, negra, que teve assim, foi uma gigante, mais de 13 mil votos e não entrar. É assim, é aí a prova que a gente tem do sistema político de não deixar crescer, de dificultar para o crescimento, dificultar para que os partidos também acendam, dificultar o coeficiente, também está aí, é colocado, elei, não há nem o que fazer de dizer, de sim ou não, mas a gente sabe que isso acabou atrapalhando uma candidata nele. Então, é muito importante que a gente tenha, sim, e continue tendo, e principalmente que se saiba qual é o recado. O recado é, nós, população negra, estamos aqui, vamos participar, queremos participar e não abrimos mão de participar das decisões políticas desse país. Deborah, uma outra questão, agora entrando na questão do COMPIR, que é o Conselho Municipal de... Promoção de Igualdade. É, Igualdade Racial, né? Eu queria, de promoção à igualdade racial, Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, me faltou um termo. Como é que está a situação do Conselho, essa situação do Conselho funcionar de fato e de direito, se arrasta há bastante tempo, tu é membro, tu é vice-presidente, como é que está essa situação, como é que está a organização do Conselho? Eu queria que tu desse um breve relato para nós sobre isso. Claro, assim, o Conselho, aqui em Santa Maria, nós estamos lidando com ele, agora faz exatamente, dia 20 vai fazer exatamente um ano que eu estou envolvida com o Conselho, porque nós tivemos um evento e aí nesse evento estava a representação da Secretaria de Desenvolvimento Social que convidou as pessoas a participar, que estavam organizando o Conselho, que já tinham aberto o edital e que não tinham se apresentado pessoas para fazer parte do Conselho. Tinha poucos candidatos, poucas pessoas que tinham se apresentado para isso. Então, a gente começou a mobilizar as entidades para fazer esse Conselho funcionar. Isso levou praticamente um ano de conversa com a Secretaria, de organização, de preenchimento digital, de cumprimento de documentação que a Secretaria pediu a muitos documentos das pessoas. Então, isso foi, levou a, tinha pessoas interessadas em fazer parte do Compir, mas que não tinham a documentação que a Secretaria estava exigindo. Então, isso fez com que a gente passasse um ano. Nós tivemos aqui na própria Câmara de Vereadores, dois vereadores na Comissão de Direitos Humanos que tomou pé dessa situação e isso nós tivemos já algumas reuniões que inclusive foram transmitidas pela TV Câmara e a gente trabalhando essa questão do Compir. Hoje, nós temos o quê? Nós temos o Conselho institucionalizado, ele está com as portarias dos seus membros já publicadas e nós estamos fazendo reuniões online, as reuniões ainda estão, eu acho que bem atrapalhadas porque online tem pessoas que acabam não participando em função disso e nós estamos neste momento organizando o Compir. A primeira gestão do Compir, o presidente é o presidente Yuri Medeiros e é representante do governo, do poder público e a primeira função que a gente tem é organizar. Então, o Compir ainda não tem regimento interno, a própria lei que instituiu o Compir, ela falou em alguns aspectos até tem ali duas representações de segmentos da população, do segmento da população pública que ainda não está representado, então, também tem que fazer esse chamamento a dois membros, se eu não me engano e agora é o momento de organizar. nós estivemos ali na sala dos conselhos, tem uma sala própria já, tem ali dois computadores que estão à disposição e nós estamos. A estrutura da sala dos conselhos é uma boa estrutura? É uma boa estrutura, uma boa estrutura sim, tem que colocar mesa, cadeira, tem detalhes assim que precisam ser colocados, isso o Yuri está vendo com a secretaria para providenciar e nós vamos começar então agora a montar o regimento interno. Feito isso, organizado o regimento interno, organizado esse segmento, estando todos os segmentos representados, nós partimos então para o que é no nosso pensar o principal que é atender as demandas. Então, esse atender as demandas, ele vai ser muito importante a partir dessa organização, porque hoje o Compir, ele é um órgão meramente consultivo, ele não é executivo, ele não é deliberativo, então, isso também é importante que a gente estabeleça, não existe um fundo de dinheiro para o Compir, então, a necessidade, bom, que tipo de projeto nós poderíamos estar agregando para melhoria, que tipo de políticas públicas a gente precisa estar, digamos assim, levando ao poder público para que o poder público possa fazer e reverberar para a sociedade. Então, esse momento do Compir ainda é o momento do Compir de organização, de estruturação, de ver os segmentos realmente representados para que a gente possa atender as demandas da população de Santa Maria que são muito grandes e a primeira dela é tirar da invisibilidade, Matheus, é a sociedade santamarese perceber que nós temos aqui pessoas negras e que essas pessoas negras precisam ser vistas, ser olhadas, ter políticas públicas, nós temos aqui de Santa Maria a própria Universidade Federal aí com muitos profissionais negros que vêm para o mercado a partir do ensino superior completo e essas pessoas não estão tendo inserção nesse mercado de trabalho e isso é preciso trabalhar enquanto sociedade, enquanto política pública. Deborah, infelizmente, somos limitados pelo tempo, teríamos várias outras questões para estar dialogando aqui um tema com tantas questões, um tema que transcende a história, tem uma relação histórica muito grande com o mundo e principalmente com o Brasil, inclusive nas tuas falas nessa entrevista fez várias referências históricas da participação do negro na nossa sociedade, então teríamos aí muito tempo para seguirmos nesse bate-papo, mas infelizmente já chegou a nossa hora, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite assim, debate pronto e dizer que a TV Câmara está à disposição do Compir para divulgar todas as ações dos conselhos, não só do Compir, mas dos demais conselhos aqui de Santa Maria. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus, muito obrigada e é sempre muito importante abrir esse espaço, trazer a discussão, conversar, dialogar, porque eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir modificar a nossa estrutura social. Tá certo, obrigado. Também gostamos, queremos agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Ficamos por aqui, até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri